Eu sou do esporte, professores também, todos os professores fazem com muito valor, o que é, o Leandro, está muito bem na minha trabalho, apresentador, já conheço a Curitiba. E eu queria cuidar o mundo, algumas coisas que me incomodavam, viravam música, mas eu ainda não sabia se essa música, como é que eu ia ter voz. Uma das coisas que me incomodava era o preconceito, que era o racismo. Eu vou tentar resolver a história, mas eu tive algumas tentativas de protestar, como assim, uma das coisas do Maracanã, eu piquei uma faixa de casa na garagem do pé, de 15 metros, tamanho principal, morte ao racismo. A garagem do meu coração, acho que ela ia dar para vocês, ele teve um time com uma capricha, ele teve que saber de cerca de 5 a 4 amigos, ele é um Maracanã no próximo jogo. Ele bota a ponta e a velha, e os caras vão contra a vontade, e ela tá na rua, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai pegar a parte, sem rolê na liberdade, e frente pra torcer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega aí. Maracanã, é enorme, né? A gente foi em graça daquela parte, o pessoal olhando, ninguém aplodiu, ninguém falou, mas isso é um Maracanã assim. A gente foi meio sem graça, porque meio frustrado, na verdade. No final, eu queria botar a faixa na garagem, o pessoal já tá sendo analisado, ainda reparou, mas a gente colocou. Aí, tem aqui, ó, pra encerrar a história, mas fácil ver, no dia seguinte, a faixa ficou o tempo todo pinturada na garagem, pra ver se tinha chance de aparecer na televisão, né, durante a transmissão do jogo. E no dia seguinte, eu comprei todos os jornais, pra ver se tinha escrito morte ao racismo, em alguma foto de dor. Conseguimos até que ela aparecesse no jornal, quando o Nelson Mandela foi lá no livro, e a gente também colocou no show, na faixa, e todo orgulhoso, um monte de ansiedade. Eu achava que aquela foto no jornal, já ia ajudar a fazer alguém pensar no assunto. Ele estava muito pensado. Por falar de jornais, uma vez, um estudante da FUC, telefonou para vários deles, e também para Pente Corvo, e Bandeirantes, entre outros, avisando que o dia seguinte, de manhã, aconteceria uma conquistação por racismo, no pátio principal da universidade. Minha mãe é jornalista, tinha vários contatos, eu voltei pra dor, e o jornalista que falava, mas eu protesto com ele. Não protesto com a população. Por quê? Não tem uma população de violência, que eles não se esqueçam. Protesta de quem? É o nosso mesmo, com 11 da manhã, com 11 da manhã, com a boa, e o que vai fazer com a perda? Nenhum jornalista faleceu para conteria. Não tem nada. Bacana.